Olá meus amigos, como é que estão todos? Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe quem o sou, eu sou o chefe JMR. Meus estimados amigos, hoje vou-vos apresentar a segunda parte de Regressei ao Bosque. Passamos ao vídeo. Regressei ao Bosque A segunda parte, porquê? Porque, como alguns amigos viram o que aconteceu na primeira parte, eu levei para casa uma túnica que se estavam a fazer qualquer coisa que eu não sei explicar, ou magia, ou qualquer coisa, levei essa túnica para casa, as coisas não correram bem. Não correram bem porque tive pesadelos de noite. Como os amigos sabem, eu criei um estúdio pequenino para poder gravar os vídeos de cozinha para vocês e coloquei essa túnica no meu estúdio. O que aconteceu foi que barulhos estranhos passavam no meu estúdio, junto, onde faço a gravação, junto aos tachos e às panelas e tudo isso, havia uns barulhos estranhos. Algumas pessoas me aconselharam a regressar aqui e a trazer essa túnica. Portanto, eu estou aqui para devolver a túnica à bruxa. Meus amigos, vamos continuando, então, por esta caminhada. Para aquelas pessoas que ainda não compreenderam, isto é a história de uma senhora bruxa que habitava estes bosques e fazia uma mesinha para as pessoas que vinham a habitar aqui o Canadá. Portanto, ela fazia um licor do amor e um dos casais era um cliente frequente dela. Mas ela se apaixonou pelo senhor. Portanto, houve uma história trágica que depois a menina faleceu de uma forma estranha, que a população entendeu que se foi causada pela bruxa e a atou a uma árvore e ela, de noite, evaporou como um pássaro. Diz que vagueia neste bosque como um pássaro. Já tenho vários vídeos aqui gravados e, portanto, as evidências dela existir neste bosque, ou física ou não física, existe. Existe porque eu já gravei. Meus amigos, como viram alguns vídeos meus e esta última parte, foi estranho. Foi estranho porque debaixo daquele viaduto do caminho de ferro, estavam a fazer algo muito estranho com duas velas e uma túnica. Portanto, eu levei essa túnica para casa. Portanto, hoje o objetivo é devolver a túnica ao sítio onde aquela estava. Meus amigos, vamos então por esta caminhada fora. Meus estimados amigos, está muito frio. Vamos continuar esta caminhada, mas está extremamente frio. Amém. 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 Meus amigos, parei aqui repentinamente porque estou exatamente no local da primeira parte que foi guiado até àquele viaduto, Pucetas no Chão. E novamente vi ali um vulto. Eu vou apontar a câmara para lá a ver se consigo captar algo. Estranho, muito estranho. Um barulho ali muito estranho. Meus amigos, eu estou mesmo a ver e vou apontar para lá. Meus amigos, o que vocês estão a ver, eu também estou a ver. Mais nada. Vou sair fora daqui e vou entregar esta túnica. Tornei a ver ali. Meus amigos, não vou poder entrar porque o viaduto está tudo cheio de água. Está tudo inundado de água. Caiu muito gelo e ficou tudo inundado de água. Eu vou deixar a túnica. Meus amigos, tenho aqui a túnica. É lá ali e vou rezar o salvo que me ensinaram, acho que me vai ajudar. Meus amigos, eu vou ficar aqui. Hoje em dia, eu vou parar de comer e comer. Meus amigos. Tomei de comer. Tomei de comer. Tomei de comer. Meus estimados amigos, já está a ficar a noite, tenho que apressar bastante, porque se não vai ficar de noite e eu estou com um bocado de medo porque dos acontecimentos aqui, tudo ainda pode acontecer, portanto vou andando e vou desligando a câmera e ligando quando for preciso. Meus estimados amigos, vamos então continuar esta caminhada até casa. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Meus amigos, muito obrigado a todos e até à próxima. Mãe, 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 Mãe. Amém. Amém. Amém.